Em Portugal, à beira do Atlântico a brilhar, história rica em campos a desvendar, Lisboa a cidade das sete colinas, pelos bairros estreitos, memórias divinas. No Porto, à margem do rio Douro, ruelas íngremes, uns charmes de ouro, Vinhos do Porto, sabor a enaltecer, na Ribeira, a vida sempre a acontecer. No Alentejo, campos dourados a preencher, cidades brancas, uma cama a falecer, Évora e Reveja, testemunhas do passado, castelos e igrejas, um lugar de preservar. Portugal, na Europa a reluzir, cultura, tradição, um país a fluir, Em cada canto, uma história a contar, um poema lúdico que nos faz encapar. O Fado, em Alfama, melodia a emocionar, saudades nas vozes, a alma a tocar, Sintra, palácios entre as serras a imigir, magia e mistério não dá para resistir. A costa do Algarve, praias a deslumbrar, falés das douradas, com o mar a aclamar, Fado do Coimbra, estudantes a cantar, de vielas e escadas, tradição a perdurar. A Madeira, jardim no meio do oceano, flores exuberantes, um verdadeiro encanto, Os Açores, ilhas de verde e lagoas, natureza pura, cheia de pessoas boas. Portugal, na Europa a reluzir, cultura, tradição, um país a fluir, Em cada canto, uma história a contar, um poema lúdico que nos faz encapar. A Madeira, jardim no meio do oceano, flores exuberantes, um país a ter uma história a contar, um país a terça. É sete. Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigado.